Mais uma loja de informática entrando no nosso programa, é ARV Informática. Pensou em informática, vem pra cá que você vai encontrar acessórios periféricos, microcomputadores e impressoras. Pegam o preço à vista, dividem em 3 vezes sem juros pra você, ou então um chequinho direto pra 30. Ou então em 10 vezes com pequeno acréscimo. Eles trabalham também com baterias pra celular. Vou te dar exemplo de preço de uma bateria aqui, que seria a tarja verde grossa, saindo R$ 38,00 e você ainda leva um CD de presente. Ela paga R$ 38,00, uma tarja verde grossa e ainda leva um CD de presente. Agora, voltando à área de informática, a gente vai passar preço de um microcomputador que é um 586 133 MHz. Qual a configuração, Ulisses? 8 MB de RAM, HD de 850, placa de vídeo PC de 1 MB, monitor USB de Acolo, 0.28. R$ 1.090, e eles vão dividir esse preço em 3 vezes pra você, ou então você pode estar dando um chequinho direto pra 30 dias. Agora você quer um Pentium 133 MHz, aqui tem também. Esse qual a configuração? Está com 8 MB também, HD de 1.2, monitor USB de Acolo, 0.28, placa de vídeo PC de 1 MB. Bom, esse sem kit multimídia saindo R$ 1.350, o mesmo processo do outro. Pega esse preço, divide em 3 vezes. Se não der pra você fazer em 3 vezes, não tem problema, dá um chequinho pra 30. Não deu também? Facilitam em até 10 vezes pra você. O importante é que você venha, fique satisfeito, leve aquilo que você precisa pra esse final de ano, né? Se você quiser presentear também com o microcomputador, eu acho que vale a pena conhecer essa loja que está entrando pela primeira vez no nosso programa e já entrou facilitando a vida de quem está assistindo, né? Que é pra vir mesmo, comprar e conhecer a loja. A loja ARV Informática fica com promoção até domingo, de segunda a sexta, das 8h30 às 20h, sábado das 9h às 15h. Domingo, qual horário? Domingo, é das... 9h às 15h também, né? Das 9h às 15h. Das 9h às 15h, Avenida Santa Catarina, 1876, segundo andar. E o telefone? 5563-9796-55... 6555521. 5565521. 5565521. É o telefone da ARV Informática. Vem! 55521. 558. ент magnífic wenn. 55521. 567. 78804. 77803. 7980 44221. 10260. 81502. 8490. 79801. 92704. 802. 8090億. 808043.